Sua cubana charuteira, você me deixou triste, triste com tesouro, cara. Arrancou as palmas do meu coração, Alejandro, eu tô com ódio de você. Gente, eu não vou querer mais namorar gringo, sabia? Eu vou valorizar os nossos cafucuns, tá? Porque no Brasil tem muito cafucu bom, gostoso, bonito e barato, tá? Adorei esse aqui de camisa azul, inclusive, ó, quero você, hein? Pega meu watch pra produção, mas você não é nem cafucu não, meu amor, você tá aqui, ó, tá aqui em cima. Você é gato sinistro, quero ele. Gente, que isso, como assim um Kaysar do nada aqui, solto? Tudo bem? Prazer. Prazer. Ferdinão do Beyoncé Ramírez, até esqueci meu nome, tá louca. E aí, gente, eu me empolguei com o boy aí, estraguei a entrada dele. Prazer, querido. Prazer, prazer. Prazer, Beyoncé. Eu sou o Ferdinão do Beyoncé Ramírez, e eu esqueci até meu nome completo. Prazer, Beyoncé, eu sou o Jamil. O babado prazer diz que tem carregador da energia aqui? Aqui tem muita energia, eu sou praticamente uma enguia elétrica, meu amor. Aqui tem muita energia, eu vou dar o que você quiser. Fica tranquilo, você quer tirar a roupa? Tira tudo, quer uma massagem, quer um beijo, quer um champanhe? O que você quer? Quero só o carregador. Ah, o carregador. Você quer dar uma carrega... Ah, entendi. Tá aqui o carregador, ó. Vem pegar o carregador. Tá aqui, ó, e quase assim. Vem pegar o carregador, bicho. Para de show, vai pegar. Pega. Não vai fazer nada, ela puxa, bicho. Puxa, viado. Você nunca imaginou, né? Você passar por essa cena, né? Não. Ai, meu Deus. Eu sou de passagem aqui. Eu só vim buscar carregador e procuraram mulher pro Sheik. Mas eu sou mulheríssima. Não sou mulheríssima? Olha lá, todo mundo concordando. Meu amor, mais mulher que eu, mais garota que eu, sou a Sandy. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vem cá, esse Sheik, ele joga em que time? Antigamente ele jogava com as meninas, agora não, mano. Só mulher, mulher, menina. Hum, que pena. Mas e você? Vamos falar de você. Você gosta de jogar em que posição? Mais pra linha de fundo? Eu sou versátil, eu me adapto. Eu me adapto. Não, não, não. Eu não gosto de jogar, não. Eu gosto só de ficar de olho. Olhando em tudo. Entendi, voyeur. Ele é voyeur, entrei no ovo, saí, tô chocada. Tá quase caído aqui. Gente, você é tudo, Sabia, tá me dando um fogo. Eu não quero seduzir você, não quero fazer nada. Eu quero só pegar carregador, carregar celular, depois devolvo e eu vou procurar a mulher. Me carrega lá pra dentro também, garoto. Me carrega, seu louco. Gente, aqui, olha o grupo da família bomba. Quando tem macho aqui dentro de casa, o grupo da família bomba. Gente, estão dizendo aqui que Jamil, que é o sheik, não sabe... Gente, eu não tô aqui... Eu sabia que o Multishow não ia me decepcionar, cara. Eles me tiraram uma cubana maldita, mas também colocaram na minha fita um sheik árabe riquíssimo. Ai, adoro! Pega meu telefone. Meu telefone pra ele. É... Ogoogle, como é que se fala catancro, catranco em árabe? Ai, Jinsu, mas segura sua onda, Tereza. Ô, madrinha, vem cá, cadê o tal do sheik pra eu tá fazendo uma amizade sincera com ele? Tô querendo ver se ele traz umas muambas pra mim, lá das Arábia. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso, Dina. Olha. Meu Deus! Lace com cabelo de javali. Agora, olha essa. Lace com cabelo de dromedário, tudo baratinho. Cara, o lar do negócio é bom, hein? Mas para de graça, o corabão é meu. Eu, hein? Garota! Tem alguém aí? Vai não. Deixa eu contar o negócio. Me conta. Tá vendo alguém? Além delas ali? Essa ou foi fofoqueira mesmo? Essa aí, ela pode. Ela pode. Garota, ele tava no banheiro. Eu bem olhei pelo olho da fechadura, tu não sabe o que que eu vi. O que que você viu? Enorme! Que horror, madrinha. Isso é assédio, sabia? Que assédio? Porque ninguém viu, só eu que eu vi botando assim, ó. Botei ele assim, ó. Olhei rapidinho e ninguém viu nada. Você é bobo, eu dou a ar, deixa de ser ridícula. Se estivesse no meu lugar, fazia a mesma coisa. Para, 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 para. Vamos parar, antes vamos parar. Vem cá, cadê ele? Diz para o Sheik que eu aceito. Aceito o que, garoto? Não, menino, você não tá sabendo não, vou casar com ele. Aceito casar com ele. Casar? É. Vem cá, aí o Alejandro, hein? Alejandro? Aquele bigodudo? Aham. O cubano? Aham. Aquele bigodudo? Aquele bigodudo? Aquele bigodudo?